Pessoal, a questão 20 tem uma correção no gabarito para fazer, tá? A gente haveria marcado o modernismo desde o início, então a resposta é modernismo, independentemente da prova, tá? E outra coisa, né? Eu dei uma dica muito importante de interpretação, que é o seguinte, vai direto para a referência. Texto adquem Jorge de Lima. Eu sei que vocês também foram para o ano, 1997, mas só assim vocês se enganariam, porque a edição muda, né? E o que é importante, eu frisei em vários momentos em sala VIP, né? Que é importante a referência ao autor, e sendo Jorge de Lima, é modernismo, tá? Agora, não só isso, então vamos ler o resto. Barroco, caracterizado pelo discurso religioso, cuidado, porque ele fala de Deus, mas não é a partir da perspectiva teocêntrica, Deus é o centro do universo? Tem essa ideia lá? Não tem. Letra B, arcadismo, caracterizado pela febre do ouro, gente, não é um poema histórico, né? Se a gente for ler ali e interpretar. Letra C, romantismo, caracterizado em sua primeira geração por tratar de temas indianistas? A figura do indígena não aparece lá. Letra D, parnasiano, muito cuidado, hein? Caracterizado pela preocupação com a técnica de composição do poema, e pela defesa da arte pela arte, apesar de ser um poema metalinguístico, não temos aí essa defesa desse formalismo. Então, a letra E, modernismo, porque Jorge de Lima, afinal, é um automodernista, conhecido por obras místicas, como A Invenção do Orfeu, por exemplo, está no material da professora Luana, né? O material é incrível, é imperdável. Pacote da SPSEX está com promoção.